Bolacha, um grande jogo, que jogo? Saíram pelando o primeiro tempo, a mente fazendo gol, empatando, viraram o jogo E o jogo terminou 7x7, o jogo agora da segunda fase Prometem porque só ficaram oito grupos divididos em quatro Aí esses oito equipes aí que foram divididos em quatro grupos Prometem só jogando aqui no Santo Treze, né Bolacha? Só jogando, Lincar, exemplo foi hoje Primeiro jogo aí da segunda fase Difícil, cara, não dá pra entrar desligado Nosso time é bom, mas entrou muito desligado O time dos piadas ali é muito rápido Tomamos cinco gols ali que é irreconhecível Mas acertemos o time e é assim, vai ter que ser Quem quiser chegar aí, vai ter que chegar pisando, não tirando o pé Porque é só jogando aqui pra frente E hoje você estava inspirado, hoje três gols, três marquinhos aqui no Santo Treze Sim, graças a Deus Pude ajudar a equipe Mas acima de tudo tem que ter vontade Se tiver vontade de correr, uma hora fica certo Os três gols foram bonitos, mas ali o terceiro gol que você li Gostaria que você me descrevesse A bola quase indo pra lateral Só deu uma puxada na perna Entrou pro gol Sim, acreditei, né Ele chutou, o Delis chutou nas minhas costas Acreditei até o fim Consegui ganhar, puxar um pouquinho Pra direita e a bola entrou Só entrava ali, só passava ali E agora a reunião rapaziada Vem de reunião rapaziada Preparar com certeza se hoje for jogar Imagina o próximo jogo Sim Agora é importante vencer outro jogo Pra somar pontos Ficar com mais tranquilidade pro último jogo Felipe, primeiro jogo da segunda fase Sobrando só oito equipes Dividindo em quatro Já deu pra perceber como que vai ser essa segunda fase Só jogão A gente empatando sete a sete Com a equipe da Provale É, isso aí Na verdade Nós vínhamos de um resultado de cinco a um em quadro Né, Lencar Mas, como eu sempre digo O futsal, ele prega algumas peças na gente E realmente o time da Provale mereceu Eles mereceram virar o jogo Só que é que nem eu falei pro pessoal ali Na hora que acabou o jogo Seria injusto também nós perder esse jogo Eu acho que o empate foi o resultado mais justo Até pela garra Pela vontade aí que o time da Provale teve Bolachinha Monstro O cara jogou demais Né, a gente sabe Antes do jogo eu avisei Que o Bolacha é o diferencial do time Pelo passe dele E pela bola de fundo Que é muito Ele é muito assertivo nessa jogada Tanto que Fez vários gols ali Deitou e rolou em cima Do nosso time ali no segundo tempo Mas cara, eu acho que o placar foi Foi justo, né É, sete a sete Um jogão Quem veio aqui no ginásio Assistiu um baita de um jogo Então agora é É acertar pro próximo jogo E não errar igual nós erramos hoje Com certeza Quem compareceu hoje no Santo Trezinha E cada gol, né Hoje, cada gol aí que saiu O público É A gente aplaudia Esse atleta Era que nem um jogo Do time profissional Felipe, hoje É, na verdade é assim É Quando você vê dois times Aguerridos em quadra Né, Lencar É Fica bonito De você ver o jogo É Eu tava comentando agora No final do jogo É Os dois times Jogaram demais Hoje foi um jogo digno Até mesmo Não vamos exagerar Mas foi um jogo digno De uma final É Foi um jogão Ginásio Santa Terezinha Tava muito bonito Né É Uma guerra Né Uma guerra No bom sentido aí Entre as torcidas De gol Então Nós saímos satisfeitos Pelo resultado Né Nós No finalzinho do jogo Nós conseguimos buscar o impacto Mas é isso aí, cara O povo tem que prestigiar Os campeonatos aqui Da Liga do Futsal do Guarapuava Porque dá jogo pegado também Beleza